Olá meu cliente, bem-vindo ao meu canal, Duda Corretora de Imóveis. Estamos aqui com uma novidade para você. Estamos aqui nos Jardins do Brasil, no JB Reserva, e eu convido você a vir fechar comigo essa unidade promocional, avisando que é uma unidade única, oportunidade única, porque aqui as vendas estão super aquecidas. Vou ver aqui para você. Eu tenho uma unidade 1906, é a única nesse valor. Todas as outras são a partir desse valor, ok? É na Torre Royal Park e o valor total dessa unidade é 454728. 454728. Esse é o valor total da sua unidade. Você pode dar um ato para mim de R$12.000,00, três parcelinhas básicas de R$8.000,00, 23 de R$2.300,00, duas semestrais de R$11.000,00 e uma única de R$12.000,00, certo? O que sobrar é o financiamento, que gira em torno de R$332.000,00, isso com o seu banco. Aí você tem que ver a sua melhor taxa, para quê? Para a gente fazer um bom negócio. Espero você aqui esse final de semana, entre em contato comigo. Estarei nesse plantão nesse final de semana. Duda Corretora 994891238. Vem para cá fechar negócio? É a sua cara.